Hello, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal, o canal da Andressinha. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as minhas compras para o hot dog da Andressinha na praia. E eu vou mostrar também o valor de tudo, tá? Quanto que foi que eu paguei, tudo certinho pra vocês saberem quanto que eu gastei. Então vamos lá. Vamos começar pelo mais gostoso, a salsicha. Eu comprei quatro pacotes de salsicha, porque aqui eu faço hot dog com duas salsichas. Então, aqui então na verdade vem sem, só que aí é como se fosse cinquenta. Aí comprei esse vídeo de mistarda, comprei esse de ketchup, uma lata de milho, uma de ervilha, comprei esse paninho que eu gosto de usar pra limpar o carrinho, que aí quando ele fica muito sujinho eu jogo fora e pego o outro. Comprei as farofas que eu mostrei pra vocês no vídeo anterior lá no mercado, nas campinhas de eu indo no mercado. Comprei mais um desse que eu já tinha, na verdade, que eu trouxe de lá. E comprei mais um. Esse daqui é a maionese, gente, que vem aqui dentro, né, no saquinho. E aqui dentro dessa sacola, deixa eu ver o que tem. Não tem nada, tem um monte de sacola. Comprei três sacos de bacata palha de um quilo. E comprei dois molhos desses, eu vou colocar esse, porque eu acho que esse daqui ele fica mais gostoso. E ele é mais saboroso, né, porque ele já vem um monte de coisa dentro, então eu vou usar pra fazer o molho da salsicha com ele. Aí eu comprei um savão vermelho também, ó, pra colocar. E comprei dois pacotes de guardanapo, porque meu pai fala que eu acabo com os guardanapos do kiosque dele. Comprei esse bando de um prato, pra enxugar as minhas lonças. Tem mais coisa ali? Não tem, né? Aquele lá do carro é meu também? Pão, pão, pão. Ai, tá. E os pão, gente? Os pão eu comprei dez pacotes de pão. Vou mostrar pra vocês, que tá lá no banco do carro ainda, que não tem lugar pra colocar aqui. Gente, aqui tá os pão, olha. Comprei dez pacotes de pão, tá aqui dentro os pão. Por quê? Porque não tem lugar pra pôr. Só que aí agora eu vou guardar as coisas no freezer, os ketchup e as maionese. E vou colocar os pão lá em cima, até mais tarde, que é o horário que a gente vai no kiosque. E agora eu vou pegar as notinhas que tá aqui dentro da minha bolsa, que eu vou mostrar pra vocês os valores de tudo. Quanto foi que eu gastei, em cada lugar que eu fui. Gente, sentei aqui no carro mesmo, porque a casa tá lotada, cheia de coisa, então a gente tem que improvisar onde dá. Então vamos lá. No primeiro lugar que eu fui, que foi no litoral, onde eu comprei os pão. Você não tá vendo? Então, o primeiro lugar que eu fui foi no litoral. Vamos ver qual que é o do litoral. É esse. É esse daqui, ó. Aí eu comprei dez sacos de pão. Gente, cada saco de pão vem dezesseis pães. Cada pacote de pão... Andressa! Que? Trouxe só as bisnaguinha? Trouxe. Ah? Trouxe. Trouxe, senão tu quer levar as minhas de morte. Ah, mas eu quero ver se as suas é mais bonitinhas. Aí meu pai perguntou se eu trouxe as bisnagas, porque ele falou que... Senão eu vou querer levar as outras que ele teve que comprar. Porque ele me deu as dele, né? E teve que comprar de novo. Aí, ó. Cada pacote vem dezesseis... Dez... É... Ah, tá. Não. É, dezesseis unidades. Saiu nove setenta e cinco. Então, os dezesseis pães deu noventa e sete e cinquenta. Então, gente. Aí deu dez pacotes noventa e sete e cinquenta. O ketchup foi dez e quarenta e nove o vidro. Com desconto ficou nove e noventa e sete. A mostarda é dez e quarenta e quatro. É dez e noventa e nove. Com desconto ficou dez e quarenta e quatro. Porque ela me deu quatro por cento de desconto à vista. Gente, lá é o melhor lugar pra comprar. Porque eles dão desconto. Pelo menos, assim, né? Eu gostei. Chama Litoral Frios. Que é aqui na cidade. Que os outros lugares, gente, não adianta. Pode ser dez centavos. Porque eles não dão desconto de jeito nenhum. Fiquei indignada. Fiquei horrorizada com essa. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Continuando. Aí, eu comprei aquele paninho de multi-use. Ele custou quatro e noventa e nove. Ele vem cinco paninhos. Só que ele é mais grosso do que aquele rolo todo. Que vem um monte, sabe? Ele é mais grosso. Então, ele é melhor. Ele absorve mais. Ele limpa melhor. E um sazon, quatro e vinte. Achei carérrimo o sazon, né? Mas, tudo bem. E a salsicha? Cada pacote de salsicha saiu quarenta e um reais e noventa e cinco centavos. Ele ficou... O que ficou mais caro foi a salsicha. Cento e sessenta e sete reais. E o guardanapo que eu peguei dois com mil. Ficou cinco e quarenta e nove. Aí, deu dez reais e quarenta e três centavos que a moça me deu desconto. Gente, agora, lá na casa de embalagem... Nossa, aquele pessoal lá, eles não dão nem dez centavos de desconto pra mim. Eu sou chorona, hein? Mas, eles não me deram desconto de jeito nenhum. O milho verde tava quatorze e noventa. O grande da lata. E o saco pra cachorro quente que vem quinhentas em embalagem tava dez e noventa. Maionese, aquela caixa de maionese, treze e cinquenta. E a batata palha saiu treze e noventa cada pacote. Eu comprei três, então deu quarenta e um e setenta. E o pano de prato, dois e setenta. Ó, o total que eu gastei lá no litoral foi trezentos e oito reais. Só que ela me deu um desconto e na casa de embalagem eu gastei oitenta e três e setenta. E agora no mercado. No mercado, gente, vamos ver. Eu comprei o molho de tomate. Aquele molho de tomate de pizza, que ele é uma delícia, aquele molho. Ele custou oito e noventa e nove. Daquele tamanzão, gente. Olha que baratinho, né? E sei. Eu coloco assim bastante pra ficar bem grossinho, pra ficar bem gostoso, né? E aqui. Cadê mais? Tá. E fresco. Esse aqui do meu marido. A ervilha ficou três e noventa e nove, que eu só achei no mercado. Não tinha na casa de embalagem. E nem no outro lugar onde eu fui. Não tinha. A farofa, três e setenta e nove cada pacote. Eu peguei quatro, sete pacotes de farofa. Eu peguei. E eu tô vendo aqui, gente, porque eu não comprei só as coisas do cachorro quente. Peguei umas bolachas, umas verduras pras crianças, sabe? Nas frutinhas. Então, eu não comprei. Então, só foi isso. Ah, e o guarda-sol, que é pra pôr no carrinho, então ele entra como coisas do cachorro quente. Ele custou vinte e cinco e noventa e nove. Gente, é muito baratinho os guarda-sol aqui, olha. Oi, amor. É, agora eu vou ir pra praia. Mais tarde, tá? É. Por ciência, a gente vai pra pá agora. E aí, gente, é isso. No mercado, então, eu gastei em torno de uns cinquenta reais com as coisas, né? Estão somando tudo. Vamos somar tudo. Trezentos e oito reais mais oitenta... Oitenta e... Aqui. Minha calculadora tá aqui, gente. Não, vai, Fogo. Trezentos e oito reais mais oitenta e três. Trezentos e noventa e dois. Mais cinquenta reais. Quatrocentos e quarenta e três. Tá vendo? Viu minha calculadora? É? É, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, já estamos com quase tudo ajeitado, arrumado. Já enchi os vidros de maionese, ketchup, de mostarda. De mostarda eu só tenho três. Eu vou ter que arrumar mais um. Tô pouco aí tem aqui. Já vou pôr o milho e a ervilha no baldinho. Deixar tudo no G. E a hora que eu terminar eu já vou dar uma limpada pra começar e montar ele. Esse aqui não é o meu guarda-sol, não. É do meu pai que eles colocaram aqui, mas eu já já vou trocar. Aí o Andy tá arrumando as cadeiras ali. Olha. Pra colocar os guarda-sol. Porque venta bastante aqui na praia, então eles viram a mesa. Então ele tá curando ali, pra os guarda-sol não voar e não voar a mesa. Isso não dá graça, não é verdade? Mas por que você não chamou a mãe? Deixa eu derramar o molho. Olha aí, mãe. Obrigada, que molho tá aqui. Cheguei com alegria de tudo. Atenção a filhos em toda a região do litoral. A Expo Verão já está de pontas abertas. com o melhor em moda verão. Roda praia, calçados, bolsas e acessórios. Artesanatos, praça de... Valeu. E aí Cuxa e Cuxa. Cuxa e Cuxa. Beijo. Imbéu, beijo, beijo. Mízimo, beijo. Me, eu fiz, ó, Jerry. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Acabou? 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 Não. Já que o marido não quer dançar, vai com a vassoura. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oi, gente. Gente, são 3h20 da manhã e estou finalizando o dia de hoje. Eu estava em cima de nós. Hã? Eu estava em cima de nós. O quê? Eu estava em cima de nós. Finalizando mais um dia aqui, gente. É 3h20 da manhã e amanhã tem mais. E bora descansar, né? Tomar um banho, descansar, porque eu estou cansada. O carrinho está aqui ainda. Nós ainda estamos terminando de fechar o quiosque. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, não deixa de se inscrever no canal. Compartilha, tá bom, gente? E amanhã tem mais. Tchau.